O piso de atenção básica recebeu ajuste e hoje conta com mais de 4 bilhões de reais para ajuda de ações básicas de saúde. O reajuste foi de mais de 10% em relação a 2011. Os recursos adicionais começam a ser transferidos para os municípios em junho, referentes ao mês de março.